E aí gente, beleza? Um link diferente aqui do Spider-Man e os Morales, que seria meio que uma continuação do outro lá que eu já fiz série no canal, vai tá no link, vai tá no card aí, vai aparecer algum momento do vídeo. E aqui eu tenho muitas opções antes de começar, porque tem umas coisas que eu preciso mostrar antes de começar, isso aqui que seria aqui anteriormente, vamos começar aqui. Até um ano atrás, minha vida era super normal. Eu morava no melhor lugar do mundo, o Brooklyn. É nóis! Meus pais eram legais e gostavam muito de ciência e super-heróis. Mas tudo mudou quando meu pai foi morto no atentado à prefeitura. Foi difícil aceitar a morte dele. Mas o Peter Parker e a tia May me deram o meu rosto. E o Spider-Man também, que depois eu descobri que era o Pete. Doideira, né? Aí quando a crise do bafo do diabo começou, a coisa ficou de Deus. Por isso é que todos os inimigos do Spider estavam a só. É, mas estavam, né? Eu fiz minha parte pra ajudar ele. Nossa, eu odeio essa moção. Depois disso tudo, acredite ou não, uma aranha me mordeu. E eu comecei a mudar. Eu não quis preocupar minha mãe, então falei com o Pete. Agora, somos Spider-Manos oficiais. Ele tá me treinando e eu tô ficando muito bom no lance de balançar com a teia. Eu ainda tô aprendendo a conciliar isso com o resto da minha vida. Escola, amigos, casa nova. Eu mudei pro Harlan faz pouco tempo. Mas tem uma coisa. Eu não vejo a hora de saber o que vem por aí. Bem, eu tava mostrando. Enquanto eu vou rolar esse inicial aqui, eu já vou explicando. Bem, o rosto ainda mudou, dá pra perceber. E mudou porque... Peraí que eu vou ter que dar um pause aqui pra você tirar uma música e o jogo tá com música ligado. Peraí, vamos ver a música. Zé, eu não quero música, não. Pega a música. Aí. Quando a extensão PS5, por algum motivo, eles mudaram o rosto. Eu gostei. No começo eu gostei. Eu não sabia de ano. Só que é um... Normal, eu vou ter que comentar. Já lançou o jogo novo deles esse ano. Fiquei muito jogar. Fiquei esperando aí. Vou começar. Então, é pra tocar música aí. Só que como eu tive que mover, né? Eu só vi os cenas. Ele é bem legal. Eu acho que eu nunca cheguei a mostrar. Não me lembro de mostrar esse jogo desse jogo. Eu ainda já fiz só no final dele pra que me lembra. Só que isso eu não vou estar mostrando. Só vou... Vou fazer tudo. No final eu não vou dividir o Part 1 e o 2. Que nem eu fiz. Eu não vou dividir o Part 1 e o 2 porque estamos morrendo no mundo. É aquela vez. Na verdade, quando eu zaguei... Isso é muito louco. É, é a primeira vez. Eu não sei quando se passa isso. Se é 2020 mesmo, se é 2018. Você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? Porque eu achei que ele tava vivendo aí. Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. A mercearia do Theo é por aqui? É, é aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo. E essa? Não vai saber, né? Tem um zinho aqui, depois eu falo. Tudo isso. Gostaria ali. Esse jogo que vocês vão com no Highland, diferente do outro que... Moço nada de China Town, o jogo de Pitbullarava. É, eu não ganhei a dele, coitado. Se ferra. É, parece que ele tem 18 pelo selo ali, se alguém percebeu. Eita. Vamos apertar sem querer. Nossa, olha o treinado de que nós fazemos um zinho bem ridículo, esse prédio. Ai, arma forma. Agora sim, o jogo começa. Finalmente, tô controlando. Ainda bem, esse aqui, eu tenho um zinho bem mais legal do que o outro. E... Eu perdi o comboio? Não. Ainda estão prendendo alguns detentos. Deve ser bom ver os caras que fugiram no ano passado voltarem pra Boston. Muito bom mesmo. Eu segui os jogos para 2018. Eu segui os jogos para 2018. Se a espalha é um jogo, eu quero seguir. Logo, logo eu tô aí. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar. Miles, e aí? Você pegou a lista de compras? Oi, mãe. Sim, mas... A mercearia tava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai pra Midtown. O comboio da prisão deixou um trânsito horrível. Falou em comboio. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Pit lida com esse lance de identidade secreta? Tá vendo mais estressado que eu não sei o quê? Ele não tem mãe, pai, tio. Já tá morrendo sozinho, então... Eu vou perguntar pra ele se como é, né? Porque atualmente ele não tem tio, tia, quem jogou o outro jogo sabe, né? Já faleceu no final do outro jogo. Esse momento tem que chegar aqui no final. Meu Deus do céu. É, tranquilo. É, dá pra ver que ele não dá calma, né? Foi. Pit. Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Olha. Como você tá... Bebendo? Com muito, muito cuidado. Ah, é. Tá bom. Hora de ir. Nossa. Certo, Helix 2, nós vemos você. Essa é uma operação importante. Ah, caramba. Tá passando. É. Agora é hora de devolver eles. E aí. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture. Pode ser o Skull. Pode ser o Skull. Pode ser alguém maior. Ah, não. Temos um problema. Não, temos um. Temos um problema. 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 arrivé aqui, eu acho. Tô bem. Como é? Está. Talvez. Boa. Kilo. Tá 20 a. Faleceu. Vamos. Ok. eu nunca vai ou não vem da luta dele não tá difícil para a luta de um dos mais chatos por conta do quatro em sempre fácil só que eu não sei o que eu não sei não é coisa de herói mesmo rapaziada Então a gente dá uma pausinha e conversar, hein? É. Tá bom então. Quer um outro? Ah, não tenho ciência. Eu tenho um outro vídeo de trabalho, eu vou falar com todo mundo. Um bairro de espetacular ainda, eu não sei, meu Deus, mas difícil, eu lhe dei de boa. Eu vou... Vou pegar isso aqui. Eita aí. Eu vou... Nossa. Eu tenho que controlar isso. Hum. Olha lá. Hum. Caramba. Vamos botar as ruas, Spider-Man. De verdade? Meio assustadora. É, mano. Tomada. 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 Ele é uma obra de arte mesmo. Não é bem o que eu diria. Porra. Eu não acredito. Eu adoro essa. A minha vida não. Meu Deus. Quando eu perdi, eu vi uma merda. Eu fiz uma piada, não é uma espécie. Nesse começo aqui a gente vai fazer Spiderman vai ser o normal e Miles, o lion, olha isso. Sempre, por exemplo, sem inglês. Não tá bem. Vai dar ruim. Como é que eu acho que eu vou fazer ela depois do outro? Só para rejogar a história, eu não sou muito boa, eu não aguento a história, não tem jogo. Vai logo. Vamos comer alguma coisa? Ah não? Não, de boa, só um carro nas ruas de dinosseronte. Correndo destruído aqui para Nova York, de boa. Vamos ver. É. Ah, vai. Nossa, se o pior que sair disso for uma manchete ruim. Ah, é o Jamie. O Jamie vai falar que eu tinha uma pessoa no máximo. Não, não vai. O que a gente vai fazer? Qualquem tem ruim? É o Jamie. Todo mundo conhece o Jamie. O que você faz em uma audiência? A doula é isso. Se eu chegar a tempo, né? Se eu chegar a tempo, né? Deixa comigo. Deixa comigo. O louco. Se eu chegar a tempo, eu não consigo pegar nada. Nossa. Agora sim. Se segurem certinho. Ah. Falou. Dá para bater na sozinha, mas eu não bato. Dá para bater na sozinha, mas eu não bato. Eu não bato no louco também. Eu vou bater aqui. Eu vou bater aqui. Eu vou bater aqui. Eu vou bater aqui. Não é destruição. Não ainda não ricos? No heads. Meu violence. Deus do céu! Tu... Um neve! Óbvio! uchlobalho! Supôlmaierte! Nada de convenção! Não, nunca existam! Tem que vorraicar ali. os últimos 6 da tarde eu passei preso atrás de 10 metros de campo e se eu aproveitar se tu começa esse que não comenta um skin de bom mas se comete a gente é isso na roupa de papel do lado dele eu fui muito bom e aí oi mãe oi mãe sim nossa não doi isso é ninguém está correndo e aí oi 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 é oi 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 Ele morreu. Pitch, você está bem? Nossa, olha o Mario Alps. Eu estou bem. Eu estou com ele. Estamos indo para aí. Se prepara. Ok. Me dá até gritando. Já vai começar bem na bazooka. Quem lembra da bazooka? Eu prefiro ainda o outro. Eu acho que o outro é mais legal que esse, né? A gente vai ser um esquenta por aqui, meu. Filma. Na verdade. Na verdade, por que existe isso? Vamos. Eu estou ajudando. É. Nossa, que golpe foi. Último dia. Não passa. Ae, toma até aí. Ponto esse aqui que eu começo com um monte de habilidade do jogo anterior. Me ajuda muito. Tô saindo no meu costume. É bem fácil na porrada, menino. Óbvio, a finalização conta, né? Tupi, a coisa está ficando feia aqui. A polícia e os fugitivos estão atirando. Ah, eu percebi. Tupi, está lutando comigo. Eu tenho que deter esses caras. Ah, droga. Eu perdi um combo. Eu perdi um combaço. Eu perdi um combaço. Vocês viram. Toma! Cimento. Ele é um homem cimento. Virou um novo homem a granha. Tem que terigung pra ter medo. E차o, lembra. Não sou, mano. Maurício Fluminense. Uma pirâmita. E seven reparas a balancingar. E cerca de segurança. Tem certa rentabilidade de segurança. Que charge ? Marqueada Nacion. Esses shell. Não. Pitch! Pitch! Aguenta aí cara, aguenta! O que é isso? O que é isso? Meu... Nossa, o que é isso? Spider-Man, tudo bem? Eita... Oh, louco! Parece um chico de doze! O Deneiger! Pitch! Olha, ele me deu um atleta de outro jogo! Pitch! Acorda! Vamos ver! Acorda cara! Não, vai dar um... Morreu o Pitch! Esse Spider-Man quebrou! Eu gostaria de trocar por um novo! Ele tem uma piada! Esse vai servir! O que é que foi isso? O que é que foi isso? Energia elétrica! O Pitch! Bloqueado Sulco Venom, olha! Tá, tá? Então eu já conheço! Como é que eu tô fazendo isso? Eletrócitos! Algum tipo de indução de campo! é isso que eu me vi mas eu mento feliz o louco Você usou uma palavra diferente de esmagar. Está escutando o dicionário? Ah, deve estar. Tá, indica. Não ataque aí quando ele está. Não vou deixar machucar mais ninguém. Quero ver se necessário impedir. Nani. Vá. Vá. Deixa os inimigos. É Nani. É Nani. É Nani. É Nani. Pega que eu vou ter que dar um corte rapidão aqui. Pega. Pega aí. , EURE, P. Ah, vai! Vai! Saí de cima! Você é... um bom adversário, nihilas. Bagula não vai te ajudar, Alexei. Ae! Na próxima! Seu cére-cha baixo e cure fure a sua pena, cara. Curte o Sol Quadrado. Você não vai me deter! Vocês destruíram metade da cidade! Nadia se importa! Na moral, cara, se correr atrás de você, a cidade parece uma caça. Caça o que mesmo? Caça a pato! Caça? A pato? Não! 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 Eu odeio caça a pato! Você machucou gente demais hoje, Alexei! Muita gente! Não! 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 Você tá vivo! Quase! Não! Gente, nossa, só... Nossa Simon Krieger, sou o chefe de pesquisa da Roxxon Energy Muito prazer O prazer é nosso Foi mal, a gente destruiu sua propriedade Não, fizeram um favor Acabamos de comprar um lugar e íamos derrubar tudo pra reconstruir Mas vocês foram mais rápidos Queria agradecer os dois Derrotar o Reno Sozinho Você vai longe, amigo Valeu, mas ele ainda é perigoso Que nada A gente segura ele pra polícia Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até... Algo assim acontecer Ah, o dever me chama Ó, foi muito bom conhecer vocês E faça-se a luz Alô Oi? Ele tá certo Vamos embora Deixa a polícia sumir agora Tá Tá, tá, ok Obrigado Bioeletricidade Nossa Pra ser sincero Eu tô com inveja Ah, mas Você é muito melhor que eu Vamos fazer uns testes amanhã? Uma análise de voltagem? Ah, cara É, foi mal Eu tava pra contar pra você Eu não vou tá aqui Nas próximas semanas É uma piada sua que eu não tô sacando? Não A MJ vai viajar pelo Clarim E me chamou como fotógrafo Tipo um trabalho de férias pra gente Ai, cara Olha Eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero Mas você consertou depois Você salvou minha pele, Miles Eu dei sorte Oh Eu tô nessa há oito anos sem ajuda E pode acreditar Eu já dei muita bola fora Mas é assim que se aprende O que é isso? Presente de Natal Mas primeiro Tem que fazer o juramento Bom Então, ok Eu prometo Fazer tudo ao meu alcance Pra proteger a cidade Eu prometo É isso É sério esse juramento? É claro Imagina que eu acabei de inventar Te vejo daqui umas semanas, Spider O único Spider-Man de Nova York Eu sou o único Spider de Nova York Sou o único Spider de Nova York Vai, não faz borrada É claro que eu acabei de ver É claro que eu acabei de ver É claro que eu acabei de ver Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Primeiro combate aéreo A tecnologia holográfica é top! Com as peças certas eu posso tornar ela portátil! Atenção! Outra boa spider habilidade! Desarmar! Oponentes desarmados são muito menos rigorosos Isso é uma delícia derrubar os caras com as duas armas deles! Atenção! Beleza! Que irado! Arrasou! Desceu! Agora combine os dois movimentos! Puxar inimigos do ar plateia é ótimo pra controlar multidões! E os sons que eles fazem são claros! E os sons que eles fazem são claros! Atenção! Certo! Puxar inimigos do jogo! Difícil do ataque, por favor! Feliz! Atenção! Saldada surpresa! Pensa rápido! Ae! To curtindo! Estou curtindo! Simulação, pata e ativos! Tem mais gente brinde! Se liga! Muito bem, Miles! Puxar inimigos! Tchau. Ah, tela azul da morte. Um monte de equipamento que dá pra vender. Ah, droga. Spider-Man! Ataquem e peguem aquilo! Vocês estão querendo levar na puça? Ah, é? Ah, então bora. Acabem com o Spider-Man e peguem o equipamento. Eu vou nadar na grana vendendo isso aí. Na informação de vocês, isso é tecnologia oficial do Spider-Man. É proibido revender. Eles são transparentes. Como eles são transparentes? Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Isso não foi uma piada. Isso daí foi um fora. Já era pra esses ladrões. Agora eu vou consertar o simulador. O Colonel bugou. Deixa eu reiniciar, Bios. Legal, deu certo. Ah, Pete fez desafios de furtividade, balanço e combate. Vou dar uma checada assim que eu puder. Romano, eu acho que você devia checar o Oxon Plaza na volta pra casa. Eu acabei de passar lá e certeza que estavam invadindo ele. Ah, tá. Vou dar uma olhada. Aí, conta mais sobre os seus Spider-Poderes novos. Acho que é um tipo de descarga bioelétrica. Ou eletricidade estática sobrecarregada. Tá, como rolou o nome? Tal... Poder Venom. Porque ele é arte, sacou? É, ficou legal. Eu tenho que ir. Plaza primeiro, depois casa. Lembra, Poder Venom. É da hora. Vai por mim. Ah, tô curtindo. Ah, tô curtindo. Oi, amigos. Valeu por falarem desse podcast entre as pessoas. Pulamos da posição 136 pra 87. Nossa! Tá bom, tá bom. Continuando. Hoje eu tô transmitindo ao vivo da longa fila pro meu exame de cidadania. E eu vou responder mensagens dos fãs. Primeira. De onde você é, Danica? Oi, meu nome é Simon Krueger. E isso perto de você é um reator dinofórmico. Quando for ativado, esse reator vai fornecer energia suficiente pra todo o raro. Você deve estar pensando... Simon, como isso é possível? E a resposta? É o nufórmico. Só um recipiente dessa substância revolucionária já basta pra suprir o Harlen com energia limpa e segura pelos próximos 500 anos. Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a manrada. E depois... No mundo... Prepare-se para um mundo movido... Anufórmico. Roxo. Sempre com você. O que foi isso? Nenhum sinal de vida. Eles reviraram tudo. Deviam estar procurando alguma coisa. Pesquisarão sobre o novo. O que eles iam fazer com... Mano, essa noite não acaba mais. A tecnologia deles é surreal, mas o Venom destrói ela. Por quem que tem razão? Venom é um bom nome. Vamos segurar ele aqui. É seu? Eu não conhecia vocês. Da hora esses espações brilhantes. Tem mais deles na varanda. Você já é o Spider-Man. Não pode me deter o Spider-Man. Não deixe isso. Atenção, ele tá no ar. Tá ocupando a gente. Tem uma coisa pra você. A gente quer um arco Vai, vai Achei as portas de transporte Tá do lado Você tava certo Não me invasão A questão atrás do novo form O treco no reator Não tá instalado ainda Estão falando de remessos Estranho, bem Aí, eu comprei as coisas que sua mãe queria Mas ela quer saber onde você tá O jantar tá quase pronto Droga, tá bom Eu vou acelerar aqui Valeu, cara Não, 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 não Mantenha ele no chão Pensa rápido Se não dá volta de um verdadeiro Vamo te matar Vamo te matar Vamo te matar Não vou me ajudar a perder Spider-Man Vem, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim O que é isso? Tavam falando de remessas de uniforme. Eu tenho que descobrir o que acharam pra saber o próximo passo deles. Tavam rastreando as remessas de uniforme. Mas por quê? Os seguranças. Agora eles assumem. Vou checar isso depois. Eu tenho que ir pra casa. Uma feia de Natal ia cair muito bem agora. Eu vou checar esse bando e a remessas de uniforme amanhã. Eu vou checar esse bando.